Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável, o nosso podcast Papo Saudável que vai ao ar em seis rádios e também fica lá na plataforma do YouTube quando vocês precisarem ouvir algumas das nossas entrevistas e dos nossos programas anteriores, vocês só precisam digitar podcast Papo Saudável e vocês vão encontrar o que eu soube hoje, que é uma grande honra para mim, que esse episódio é o de número 100, já vamos fazer dois anos de programa, graças a Deus, e que graças a Deus também vocês têm gostado, têm elogiado e têm feito sugestões, perguntas, isso tem sido muito bom. O programa de hoje, ele traz um papo cabeça, digamos assim, né? Nós vamos falar hoje sobre valorização da própria pessoa. O título de hoje é Você Tem Valor. E eu gostaria de começar lendo uma parte de um livro maravilhoso, que eu creio que é querido por 99,9% das pessoas, que é a Bíblia. Em Marcos, capítulo 10, Jesus, ele tinha morrido e já tinha ressuscitado. E aí ele diz assim, ó, e passado o sábado, Maria Madalena e Maria Mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem um gilo. Aí elas vão até o sepulcro. Quando chegam lá, elas veem uma pessoa que era um pouco diferente, que era um anjo, na verdade, e eles olham e veem que a pedra estava removida. E eles veem um jovem assentado ao direito. Elas ficam assustadas. E ele estava vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas, a Bíblia diz, em Marcos, capítulo 10. Aí diz assim, ele, o anjo, porém, disse-lhes, não vos assusteis. O interessante, pessoal, é que nos quatro evangelhos, essa parte da ressurreição de Jesus, e a procura do corpo e não o encontrando mais, ela é descrita, mas somente em Marcos se fala com essa frase do anjo, que ele diz, dizei aos discípulos e a Pedro. O evangelho de Marcos foi escrito, como o próprio nome diz, por Marcos. Marcos era um fiel escudeiro, digamos assim, de Pedro. Então ele foi ditado praticamente por Pedro. Pedro, então, ele se lembrava de cada detalhe. Mas olha que coisa interessante. O que se fala que era o discípulo amado era João. Mas o anjo não falou assim, ó, dizei a seus discípulos e a João. Ou ainda, Tomé, que tinha duvidado depois, e ele sabia disso, né? Ah, dizei aos discípulos e a Tomé. Não, não, ele falou, dizei aos discípulos e a Pedro. O que é que tinha acontecido com Pedro alguns dias antes, pessoal? Como é que estava a vida de Pedro? A vida de Pedro estava um inferno. Ele tinha negado Cristo. E mais do que isso, ele negou e Jesus Cristo olhou para ele. Isso tudo está em alguns versículos que a gente vai ler hoje. Ele estava lembrando, inclusive, daquela situação em Mateus 10, quando Jesus falou assim, ó, Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Isso aconteceu em Mateus 10. Olha que coisa interessante. Lá no início, Pedro ainda estava acompanhando Jesus Cristo e tal. E aí ele diz isso. Se você me negar, eu negarei você. E aí Pedro vai lá e nega, né? Diz que até uma criada, tem um determinado momento que alguém fala, ó, esse daí estava com ele. A criada, ele diz, você está louca, mulher? Eu nem conheço, né? E depois ele ainda chega a jurar. Eu juro que não conheço essa pessoa. E quando ele nega pela terceira vez, o galo canta, Jesus Cristo olha para ele e ele se sente arrasado, destruído. Mas o que eu queria tocar algumas coisas interessantes com você. Ele estava pensando assim, imagina Pedro, vamos nos colocar um pouquinho na situação de Pedro. Dizendo, tipo, as coisas importantes que eu fiz, muitas vezes, inclusive, eu cheguei a dizer, eu não sou digno de estar contigo, né? Ele dizia isso muitas vezes. Ele estava, de repente, se sentindo assim, meio excluído. Você já se sentiu excluído, seja porque você, de alguma forma, feriu a pessoa que você ama. E eu não estou falando somente agora do nosso Deus, eu não estou falando mais de Jesus Cristo. Nesse momento, eu quero trazer a coisa para uma situação mais humana. Você que é filho, você já se sentiu entristecido porque você não conseguiu suprir as necessidades que o teu pai ou tua mãe gostariam que fossem atendidas? Ou seja, você se sentiu como se fosse incompetente, como se fosse incapaz? E você, sendo pai ou mãe, você também já se sentiu incapaz de suprir as necessidades reais? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer tudo o que meu filho quer? Será que com isso ele não vai ficar mimado? Ou será que eu tenho que dar umas duras, como alguém diria, para que ele possa crescer de uma forma mais forte? Mas qual é o equilíbrio correto? E você que é cônjuge, ou seja, você que é marido ou que você é esposa, você já alguma vez sentiu que você não está sendo, de alguma forma, útil, eficiente, ou pelo menos amoroso o suficiente para com a outra pessoa? Pois hoje eu estou querendo aqui dar uma notícia bem interessante para você. É da mesma forma, porque Jesus Cristo, ele é, na verdade, nós cremos nisso, nós cristãos cremos, que ele é o filho do Deus vivo. E Deus é amor. Quando se fala na Bíblia que Deus é amor, na palavra original, é na essência. Por exemplo, essa mesa que eu estou aqui na frente com vocês, ela é de madeira. Então eu posso dizer que a mesa é madeira. A essência da mesa é madeira. E a essência de Deus é amor. Ele é feito de amor. Não é que ele tem amor. Não é que ele sente amor. Ele é amor. É o que a Bíblia diz. Deus é amor. Então a essência do nosso Criador, do Eterno, é amor. Quando nós temos essa ligação com ele mais aprofundada, e nós somos pessoas que foram criados à imagem e semelhança. Então nós podemos amar. Então você vai realmente acreditar que, por pior que tenha sido algo que você fez, aquela pessoa que você ama e que te ama, não iria te perdoar? Mas completamente, não tenha dúvida nenhuma. Então eu queria ler alguns aspectos aqui para vocês, para vocês entenderem como é que Pedro estava se sentindo. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio, que eram os que não criam e que eram o que havia de entregar. E disse, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu pai não lhe for concedido. Isso é João 6, capítulo 64, 68. Desde então, muitos de seus discípulos os tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, Querei vós também retirá-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão, Pedro. Olha o que Pedro disse. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro era esse. Era aquele muito emotivo. Que num determinado momento ele estava dizendo assim, Senhor, pode ir embora todo mundo. Para onde eu vou? Você tem as palavras que me interessam. Muitas vezes a gente esquece de dizer isso para o nosso cônjuge, ou dizer isso para o filho, ou dizer para o pai. E dizer assim, você é sangue do meu sangue. Você é aquela pessoa que eu amo e que pode ser amada também. E eu posso ser amado por você. E há essa completação, essa complementação. E eu te perdoo por todas as coisas ruins que você tenha feito. E também quero ser perdoado por todas as coisas ruins. Para que haja esse entrelace. E aí Pedro, ele estava sentindo aquela situação ali. Ele estava dizendo, O Senhor, como ele olhou em Lucas, ele diz assim, Pedro disse, homem, não sei o que dizes. Isso é a terceira negação. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Pessoal, algum de vocês já teve essa sensação? Eu, pessoalmente, já muitas vezes. Você imagina, você está perto de uma pessoa que é a pessoa que já te fez melhor na vida, fez o máximo para que você seja uma pessoa íntegra, uma pessoa de respeito. Te deu todo um suporte, muitas vezes financeiro, emocional. E você o nega. E a forma de negar não é necessariamente dizer que não conhece. A forma de negar, muitas vezes, é fazendo o oposto do que aquela pessoa gostaria. Você já imaginou você como filho? Você tem os seus pais que te criaram com uma linha de pensamento adequada para que você seja uma pessoa íntegra. Você seja uma pessoa completamente integrada à sociedade, no aspecto bom e, de repente, você se torna alguém que é enganador, se torna alguém que é roubador, se torna alguém que é mentiroso, se torna alguém que é complicado e briguento e, muitas vezes, até entrando num mundo de drogas, que era exatamente o oposto do que seus pais gostariam. Você já imaginou uma situação como essa, onde você faz tudo isso? Agora, imagina os seus pais, o olhar que eles vão fazer para você. É mais ou menos como esse olhar que Jesus Cristo fez para Pedro quando ele acabou de negá-lo. Veja, eles estavam perto, deu para ouvir, não é? Então, Pedro diz, eu não conheço essa pessoa. Aí, Jesus olha para ele. Você tem uma ideia do quão fuzilante foi aquele olhar, mas não fuzilante de ódio, de forma alguma, porque ele é amor. Mas, assim, tipo, Pedro, não esperava isso de você. Mais ou menos assim, né? Então, quantas vezes nós temos essa sensação de que as pessoas olham para nós? E isso faz, muitas vezes, com que a gente afude mais ainda. Tipo, se eu estou numa situação ruim, numa situação catastrófica, e aquela pessoa que eu mais amo, seja meu cônjuge, seja meu filho, seja meu pai, seja minha mãe, se, de repente, ele percebe aquilo, ele vê aquilo, ele fica decepcionado, eu vou, então, já que eu perdi tudo mesmo, eu vou afundar de vez. Tipo, eu fiz um pequeno roubo, e meu pai descobriu. Mas, já que ele descobriu, agora eu vou me tornar um ladrão de banco. Isso tem lógica? Não, de forma alguma. Nunca tem lógica. A lógica é que o que a gente vê aqui, inclusive, de uma forma muito verdadeira na Bíblia, é quando a gente consegue perceber que a gente pode se achegar àquela pessoa. E a forma mais correta é falar umas palavrinhas muito simples, que se chama, me perdoe. Com essas palavras, você consegue trazer de volta aquela pessoa que te ama. e você consegue se achegar, se aninhar no peito daquela pessoa, de forma que vocês possam ser como um novamente. Vocês sabem, Jesus já tinha sentido algumas tristezas muitas vezes antes. Teve uma vez que ele estava no Getsemane, e ele estava fazendo algumas orações, pedindo ao Senhor que, se fosse possível, passasse aquele cálice. Ele dizia, fiquem aqui e orem. E quando ele voltava, a turma estava dormindo. Eles não estavam nem aí. Você já sentiu isso também? Muitas vezes isso acontece. Então, não é motivo para desistir. Deus não desistiu de nós. Jesus Cristo não desistiu de nós. Porque, de alguma forma, nós deveríamos desistir das pessoas que nós amamos. Isso não tem nenhuma lógica. A gente precisa se achegar a essa pessoa. da mesma forma como aquele anjo chegou para as mulheres e disse assim, dizei aos discípulos e a Pedro. Vocês têm noção de como isso valeu para Pedro? Imagina as mulheres chegando para os discípulos e dizendo assim, olha, nós vimos ali o anjo. E o anjo disse que Jesus não está mais naquele sepulcro, porque ele ressuscitou. E ele mandou avisar os discípulos, e a você, Pedro. Imagina isso. Imagina a sensação de Pedro naquele momento. Não, não. Espera aí. Eu acho que Pedro pode ter dito assim, não, eu acho que vocês ouviram errado. Isso não pode ser. Eu neguei. E ele disse que quando alguém negasse, ele negaria junto ao pai. Não, 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 não. O anjo falou, dizei aos discípulos, e a Pedro. Então, você que está me ouvindo agora e que tem algum tipo de problema com alguém, saiba que na mente dessa pessoa, eu não tenho dúvida nenhuma se ela te ama, seja sua esposa, seja seu esposo, seja seu filho, sua filha, seja seu pai, sua mãe, não importa. Até numa relação de amizades. Quando essas pessoas, se elas pudessem, elas mandariam um anjo dizer assim, e a você, Roberto? E a você, Maria? E a você, João? E a você, Pedro? Como Jesus falou. Então, essa sensação de pertencimento, de voltar a pertencer a uma relação de amor, não tem preço. Então, vamos tentar parar na nossa vida com essa coisa que nos entristece, que é, muitas vezes, fazemos algo de errado junto às outras pessoas, e a gente fica com aquele guardado dentro da gente. Você sabe, quando você viaja para os Estados Unidos, por exemplo, as palavras que mais se usa lá, é sorry e thanks. Thanks é obrigado, sorry é desculpe. Muitas vezes, eu já experimentei situações em que eu vou passando perto de uma pessoa, e por algum motivo, eu esbarrei essa pessoa lá nos Estados Unidos, e eu falo sorry, desculpe, mas antes que eu diga isso, a pessoa que foi esbarrada, olha para mim e diz sorry. Ou seja, a gente precisa aprender mais a falar desculpe, a falar perdão, e a falar que gosto de você, que amo você, como nosso Deus nos ama. Essa experiência de amor, ela não tem preço, pessoal. Então, lembrem-se dessas palavras, dizei aos discípulos e a Pedro. Na verdade, dizei aos discípulos e a você. Pedro, uma determinada vez, ele tinha falado em Lucas 5, ele diz assim, vendo isso, que é Jesus se transfigurando, ele prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. E muitas vezes, a gente não se sente, digamos assim, merecedor do amor que essas pessoas têm. Mas essas pessoas, elas nos amam. E eu vou agora enfatizar mais ainda o amor maior, que é o amor do eterno, o amor do Criador. Esse é incondicional. Afinal de contas, o próprio filho veio e morreu por nós. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da palavra de hoje. a gente falou um pouco sobre essa valorização, mostrando que você que está me ouvindo agora, nesse momento, você tem valor para alguém. E não é porque você postou uma foto com roupa de academia ou porque você fez uma piadinha ou uma dancinha no Instagram. Não. Aquele milhão de amigos que Roberto Carlos fala, eu quero ter um milhão de amigos, não servem para nada. As pessoas próximas de você, as pessoas que te valorizam, essas devem ser muito mais valorizadas por você. Aprenda a entender que essas pessoas fazem parte do seu universo e que elas são responsáveis por lhe trazer felicidade e paz junto com o Criador. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Um forte abraço. Quando você pensa em ir ao dentista, lembra de agulhas, de anestesia, daquele motorzinho. Esqueça tudo isso, porque a Dental Clínica do Dr. Giovanni trouxe para a Sul a revolução da odontologia mundial. Laser Light Touch. Remoção de gares, restaurações, cirurgia do sorriso gengival e diversos outros procedimentos sem anestesia, sem bisturi, sem motorzinho e sem dor. Além disso, com o revolucionário Laser Light Touch, é possível realizar tratamento antirronco e dessensibilização dos dentes. Venha nos visitar e descubra os benefícios do Laser Light Touch exclusivamente na Dental Clínica do Dr. Giovanni Dantas, em Açu e Natal, 99981-6640. Meus amigos, hoje eu gostaria de fazer um testemunhal em relação aos nossos dois patrocinadores e que eu tive o privilégio de começá-los. A Dental Clínica e o Super Entrega. A Dental Clínica é uma clínica que eu idealizei. Eu sou dentista de formação, fui formado há 34 anos e eu idealizei uma clínica que fosse simplesmente maravilhosa, que fosse completa e que não fosse fake. Hoje em dia, a gente tem muito isso, né? Se faz mil e uma propagandas, muitas vezes falsas, de coisas que não se faz ou que se faz de uma forma muito precária. A Dental Clínica do Dr. Giovanni Dantas, que tem duas unidades, uma hoje em Açú e outra em Natal, mas principalmente essa de Açú, que é a maior de todas, é extremamente completa. Nós temos hoje desde o nosso próprio tomógrafo para fazer as imagens e poder fazer implantes e até na busca. Você sabe que os americanos muitas vezes pedem para que se faça tomografia para procurar muitas vezes cânceres, cistos, granulomas, coisas que a gente consegue ver com muita qualidade com uma tomografia. E nós temos um tomógrafo alemão de última geração. Além disso, nós temos o maior centro de fresagem do Brasil. Fresagem é quando uma máquina ela pega um bloco de porcelana e ela fresa, ela esculpe e ela faz essas facetas como as minhas. Eu fiz 30 facetas na minha boca, meus dentes eram muito curtinhos e eles não apareciam. E aí eu fui melhorar o meu aspecto, o meu sorriso e o meu visual. Então, além de tudo isso, a gente tem tudo mais que você possa imaginar, inclusive um laser de alta potência que a gente consegue fazer a remoção de cárie, a remoção de gengiva muitas vezes e até de osso sem anestesia em 80% dos casos. Então, a clínica é extremamente completa, é uma clínica maravilhosa e que está disponível para você de uma forma completamente sem compromisso. Você pode chegar até nós, faz o teu orçamento, eu mesmo vou analisar a tua boca e vou poder ver o que é que eu indicaria para ti. E você não precisa necessariamente fazer nenhum acerto por isso. Isso é simplesmente uma análise inicial. E aí, caso você queira tratar conosco, será uma honra tê-lo aqui na Dental Clínica. Tá bom? Eu agradeço muito e espero ver vocês lá. E caso vocês queiram entrar em contato conosco para tirar alguma dúvida, o telefone é o 99981-6640. Meus amigos, hoje eu quero falar um pouco sobre o nosso patrocinador, um dos nossos patrocinadores, que é o Super Entrega. o Super Entrega que tem mudado a vida de muita gente na nossa cidade. Super Entrega é um supermercado delivery. O que é isso? Você precisa para a sua feira o supermercado até aí. E imagina você no conforto do celular poder ligar, poder entrar no computador ou, se for o caso, no celular, no aplicativo, como você quiser, no próprio Instagram e você pedir e chegar na sua casa em normalmente 15 minutos no máximo. Não demora isso daí. na maioria das vezes tem-se conseguido chegar até antes do que 15 minutos. E você pode comprar desde as coisas que você normalmente compraria, como, por exemplo, feijão, arroz, macarrão, bolachas, suco, bebidas de uma maneira geral. Nós temos lá três grandes freezers, ou seja, câmaras frias com chocolates climatizados, vinhos climatizados. Imagina que situação interessante. tudo na temperatura ideal e tudo isso de uma forma muito fácil. O telefone de lá é facílimo. Entre em contato com esse telefone, você vai ver uma equipe extremamente solícita, extremamente educada e que vai poder fazer tudo o que você precisa para ter um conforto na sua compra. a sua experiência de compra vai ser simplesmente maravilhosa, eu garanto a vocês, porque eu, minha vida já mudou com isso. O telefone que vai aparecer aqui embaixo é o 996962122. Olha como é fácil, 96962122. Vou repetir, 96962122. Com esse telefone, você vai ter acesso a pessoas extremamente simpáticas que vão lhe ajudar a fazer a compra que você desejar, inclusive a compra do mês, se você quiser. Além de salgados maravilhosos, sorvetes, tudo o que você precisa. E inclusive tem uma área também, uma parte do aplicativo de cuidados com a piscina. Então se vocês que têm piscina em casa, vocês vão poder comprar cloro, pastilhas e outras coisas mais, além de todos os produtos que eu já citei antes, tá bom? Experimenta o Super Entrega, você não vai se arrepender, você vai adorar o Super Entrega. Um forte abraço. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.